E aí que esse pé, pra mim ser o mais chave de São Paulo É só garopa pra gastar, pega as novinha pra te guarujar A Jack Daniel pra gente tomar, opa Segurei nosso áudio também, nossa canha Quem vai se esquece, só lembra que apanha Mas nunca deixa a tristeza pegar Puta moço e me forte na artilharia Não tô espontando na alegoria A cena montada pra guerrilharia Vamos que vai um dia, chego lá É só tomar cuidado pra não entrar na louca brisa Brilhão louco de verdade, nunca erra na baliza Nós é o top da nave, deixa com onzeira Torrando o mundo bom, escutando bezerra Torrando o mundo bom, escutando bezerra É só garopa pra gastar Garopa pra gastar É só garopa pra gastar É só garopa pra novinha Só garopa pra gastar Minha mansão é em frente ao mar Só garopa pra gastar É só garopa pra batucar Batuca novinha É só garopa pra novinha Partiu o Guarujá A Jack Daniel pra gente tomar Opa Segurei nosso salto e também nossa canha Quem vai se esquece Só lembra que apanha Mas nunca deixa a tristeza pegar Puta moço e me forte na artilharia Não tô espontando na alegoria Assina a montada Assina o montado pra guerrilharia Vamos que vá Onde há? Chego lá É só tomar cuidado Pra não entrar na louca Brisa Brilhão louco de verdade Nunca erra na baliza Nós é o top da nave Deixa com onzeira Torrando o ron do bó, escutando bezerra Torrando o ron do bó, escutando bezerra É só garopa pra gastar Garopa pra gastar É só garopa pra gastar Novinha vou batucar, novinha vou batucar Só garopa pra gastar Minha mansão é em frente ao mar Solta o ron do bó, escutando bezerra Marraia novinha vou batucar, batucar novinha A gente já pode se inscrever De quem que eu tô falando é o Iguinho SP